Fala aí pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Gente, hoje, dessa vez eu não tô em nenhuma casa de alguma família, não tô em nenhuma construção, mas estou a caminho da casa de uma das famílias que a gente acompanha no nosso canal. Hoje vou fazer a entrega de mais alguns presentes, né? Algumas mobílias pra casa da dona França Cidalva, pra família da dona França Cidalva, dona França Cidalva que recentemente mudou pra casa provisória dela, né? E a gente tá muito feliz, e é isso, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai entregar agora. Essa mesa, certo? A mesa com seis cadeiras, meu sobrinho tá aqui pra me ajudar, gente, ó. E tem também aqui o armário da dona França Cidalva. Então é isso, de primeiro momento estamos a entregar essa pilha de presentes aqui pra dona França Cidalva, me perdoem. E é isso, gente, vamos lá, daqui a pouco volto com vocês lá na casa da dona França Cidalva, tá bom? Então, daqui a pouco estaremos lá, um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, valeu! Galera, acabamos de chegar aqui, a galera tá toda aqui reunida, E aí, trouxemos esses presentes, já levamos a metade pra lá, vamos levar aqui agora mais um pouco, e é isso. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Olha, pessoal, acabamos de entregar aquela pilha de presentes, aqui tá a mesa, né? Ali tá o tampão, tem o pé da mesa, aqui são as cadeiras, esse aqui é o armário, certo? E aqui o seu Raimundo, tranquilo, seu Raimundo, tudo ótimo? Aí eu vou acionar o rapaz da montagem, tá bom? Ele vai vir fazer a montagem, tudo certinho, pra família de vocês usarem esse presente da melhor forma. Tranquilo? Beleza? A dona Franci Dalva tava pra dentro, os meninos estão tudo aqui, né? Então, é isso, valeu, um forte abraço, e é isso, gente, valeu, tchau, tchau! Aí, pessoal, então foi isso, essa foi a entrega de presentes aqui na família da dona Franci Dalva, certo? E aí, logo mais, o rapaz da montagem, como eu falei pra vocês, vai vir aqui fazer a montagem, e é isso. Aí, daqui a pouco, outro dia, eles eu vêm, faz a entrega, faz o vídeo detalhado pra vocês, pra ver quem que fez as doações, os agradecimentos devidos, enfim. E aí, a família da Franci Dalva vai ficar ainda mais feliz com esses presentão aí que eles acabaram de ganhar, certo? Uma mesa com seis cadeiras, mais um armário de cozinha, e é isso. Valeu, gente, um abraço, tamo junto. Dona Franci Dalva tá lá pra dentro, não quis incomodar, e é isso aí. Vamos pra mais um trabalho, um forte abraço, deixa seu like, se inscreveu no canal, e é isso. Tchau, gente! Tchau, valeu, tamo junto, um abraço.